Olá! Vocês estão novamente comigo aqui no canal Mundo do Dani. Hoje vocês vão ver duas coisas muito interessantes, duas curiosidades que tenho certeza que vocês, curiosos, vão gostar. Bom, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, deixe o seu like e não se esqueça de compartilhar. Agora, você irá assistir um show de águas. Esse show de águas você vai encontrá-lo na entrada, exatamente na recepção da usina de Itaipu, do lado paraguaio. É uma entrada totalmente grátis, você não paga nada para assistir e é muito incrível. É tudo controlado por computadores. Vamos ao vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Música E agora eu vou apresentar a segunda surpresa que eu prometi a vocês. Bom, é um show de luzes também em Taipu e é totalmente gratuito, mas você deverá agendar bem antecipadamente para assistir ao show. Eles se realizam às 7 da noite, nas sextas e nos sábados. Olha ali! Música 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 Música